Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje eu vim falar sobre 10 Centímetros Acima do Chão, de Flávio Gaffieiro. O primeiro livro que eu li do autor foi esse aqui, ó, O Frio Aqui Fora, publicado pela editora Cosac Naif, com uma edição super simples, porém muito bonita e bem caprichada, né? Os dois, inclusive, ó, tem uma aparência muito semelhante. 10 Centímetros Acima do Chão é um livro de contos, diferente de O Frio Aqui Fora, que é um romance. Eu não lembro muito bem da história, mas na época eu lembro que eu gostei da história. Não foi uma história favorita, mas é uma história bem legal, inclusive fiz algumas marcações interessantes aqui nesse livro. Então, esse livro aqui, né, que é uma coleção de 13 contos do autor, vai tratar basicamente de contos de pessoas normais, pessoas de classe média, em situações que são normais, mas com uma pegada, vamos dizer assim, às vezes, isso é um pouco banal, às vezes não, às vezes tem umas coisas meio inexplicáveis e misteriosas que acontecem na vida dessas pessoas, né, nesses causos. Uma coisa muito legal da escrita de Flávio Cafiero aqui nesse livro é a forma como ele estrutura a narrativa, como ele estrutura os contos usando do próprio texto para fazer algumas brincadeiras com a construção dessa estrutura e os rodapés que participam de forma muito ativa, vamos dizer assim, da própria história, como o caso dos contos Cavuvaro e Arabescos. Cavuvaro, inclusive, é uma coisa interessante, ele vem interessante meio, né, aquela coisa que a gente mantém uma distânciazinha, meio ficar sem entender o que está acontecendo até a gente se dar conta no final do conto. Ele vai falar sobre uma violação sexual, homossexual, em um necrotério, onde o narrador da história, ele está vendo tudo o que está acontecendo e o protagonista, né, o necrófilo lá que está realizando a ação, ele discute com o narrador pelos rodapés. É interessante como o Flávio Cafiero construiu esse conto aqui, sendo que a gente fica com um pouco de, aquela, né, vontade de morrer, lendo. Já no conto Arabescos, a gente vai ter aqui um casal que está num restaurante, jantando, né, uma refeição lá em Paris, está com um outro casal desconhecido do lado, uma mesa muito próxima, a garçonete meio que confunde eles, como se eles fossem amigos, começam a acontecer umas coisas estranhas, eles têm umas atitudes meio perturbadoras e o rodapé demonstra a reação da esposa dele frente aos pensamentos que ele está tendo e as coisas que ele fala para ela sobre o casal ao lado. Não faz muito sentido na minha cabeça o que está escrito, mas no final das contas, a gente acaba se divertindo lendo. Tem outros dois contos que também me chamaram muito a atenção aqui nesse livro, Um deles é Não Fale Com o Fantasma, ele vai contar a história de um homem que está num bar, ele sempre frequenta esse mesmo bar, que é meio decrépito, acabado e tudo mais, como se fosse um bar muito tradicional e muito famoso ali na cidade, sendo que não é tão badalado, embora seja muito movimentado por alguns turistas que vão de vez em quando lá conhecer, porque ouviram falar e tudo mais. Se eu não me engano, nesse bar não vende bebidas alcoólicas e esse protagonista, ele fica tirando onda com as pessoas com os vídeos que elas fazem quando chega lá, só que ninguém ao redor dá bola para o que ele diz, ninguém se importa com o que ele está falando, é como se ele não existisse. E outro conto é o 10 centímetros acima do chão, é um conto bem curtinho, é um dos últimos do livro, inclusive. Ele vai contar sobre esse rapaz que já tentou se suicidar algumas vezes e no conto ele vai descrever a última tentativa dele, vamos dizer assim, como se dessa vez fosse realmente dar certo. A gente não percebe o que ele está falando, né? A gente fica sem entender o que é que ele está descrevendo até que a gente vai chegando nas últimas linhas, nos últimos parágrafos do conto e é um conto que a pessoa fica meio reflexiva sobre as coisas que ele diz do dia a dia dele. Em quase todos ou em todos os contos desse livro, nada do que está acontecendo é dito diretamente. Tudo você tem que pensar um pouco sobre o que está acontecendo. Por exemplo, o que é que o autor está querendo dizer com isso? O que é que esse narrador está querendo dizer? Seja ele criança, homem, mulher, idoso, tem todos os tipos de perfis aqui e todos os contos deixam o leitor com essa sensação de incômodo, de que alguma coisa está errada, de que você não está lendo tudo o que está acontecendo. Todos os contos aqui, embora eu não tenha gostado de todos, são bem escritos e um tema que versa, que envolve grande parte deles é o tema da tristeza, da solidão e da depressão. Como no caso dos contos Manual do Homem do Tempo e Os Pulgões, que são outros contos que também me chamaram a atenção. Grande parte são contos muito bons, outra parte são contos que não são tão bons assim e outra parte são contos que você esquece, só passa por cima. Além de ter uns que são muito estranhos. Só você reparando, eu vou mostrar um pouquinho sobre a estrutura do último conto, que é a aventura, a última aventura do herói, episódio 13. Esse é o nome do conto e ele é construído assim. Com tarjas ao longo do conto, então você não tem ideia do que está sendo dito, você tem que pegar as partes que estão disponíveis para você ver e você vai construindo a história na sua cabeça, inferindo o que está acontecendo. Se você gosta de contos, principalmente contos nacionais, isso aqui é uma opção para você ler. No box de descrição vai ter um link por onde você pode comprar. E esse aqui é um livro que se diferencia de outros, porque ele brinca com essa questão da estrutura do texto, o que eu achei particularmente muito interessante. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ficar ligado em todas as nossas redes sociais, que a gente está em época de velho e está tendo vídeo todo dia aqui, até o último dia de abrigo. Valeu! Pronto! Pronto!